O que você está fazendo aqui? Você vai lendo fugir? A única que me entende é a Clara. Eu já te disse que eu não quero te vender aqui com essa menina. Mas dizem que ela não serve pra mim. O senhor vai morar em São Paulo. Nunca mais, nunca mais, você foi nossa. Ela é a mulher que ama. Eu estou cansada da vida que eu estou levando desde que a minha mãe morreu. Vem aí, Canavial de Paixões. Dia 17 de agosto, às 8h e ponto.